Ageu foi enviado com uma mensagem para as pessoas de sua época, mas Deus inspirou sua profecia para dar palavras consoladoras e tranquilizadoras também às gerações futuras. O nome de Ageu significa festival ou festivo, vem da palavra hebraica usada para representar ocasiões festivas e alegres, descritos no Antigo e Novo Testamento. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre a história do profeta Ageu. Meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixe aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. O capítulo 23 de Levítico lista os sete festivais e dias sagrados anuais, organizados em ordem de decorrência ao longo de cada ano. As escrituras deixam claro que estes dias não foram instituídos por Israel ou pelos judeus, mas são descritos como as festas do Senhor, que ele instituiu como santas convocações ou assembleias ordenadas. Esses festivais solenes revelam um plano de salvação de Deus para toda a humanidade. Cenário Histórico de Ageu O livro de Ageu foi escrito em 520 a.C., com a queda da Babilônia cerca de 19 anos antes, em 539 a.C. A sorte dos cativos judeus mudou. O rei persa Ciro encorajou o povo cativo a retornar ao seu país de origem e a reconstruir o Templo de Jerusalém para que seu Deus tivesse mais uma vez uma casa para morar. Seguindo o decreto de Ciro em 538 a.C., relativamente poucas pessoas, cerca de 50 mil, decidiram inicialmente retornar a uma Jerusalém deserta. Depois de muitos anos em cativeiro na Babilônia, os judeus construíram casas, iniciaram negócios de sucesso, casaram-se e criaram famílias, como era de se esperar. Muitos se mostraram reticentes em deixar o estilo de vida estável e retornar à sua problemática pátria. E assim, a primeira onda de exilados que retornaram foi relativamente pequena. Sob a liderança de Zorobabel, que foi nomeado governador, e Josué, o sumo sacerdote, os judeus que retornaram foram admoestados a reconstruir o Templo, destruído por Nabucodonosor em 586 a.C. O trabalho começou em 535 a.C. e as bases começaram a ser reerguidas. No entanto, os exilados que retornaram ficaram desanimados, especialmente devido à oposição dos samaritanos locais, e a construção foi logo abandonada. O povo de Deus abandona as verdadeiras prioridades. Os judeus ficaram confusos sobre quais eram suas verdadeiras prioridades. Ageu foi enviado a eles com uma mensagem de exortação e encorajamento para concluir a construção do Templo. Pouco depois, ele foi apoiado pelo profeta Zacarias. É um ponto de interesse que, antes de o fundamento do Templo ser iniciado, os líderes judeus construíram um altar com um propósito expresso. Esboço do livro de Ageu O livro de Ageu contém quatro mensagens proféticas, todas entregues em cerca de quatro meses. A primeira mensagem foi a de Zorobabel, um chamado para reconstruir o Templo, em Ageu capítulo 1, dos versos 1 a 15. A hora de reconstruir o Templo está escrito em Ageu capítulo 1, verso 1 a 8. O fracasso, no passado, em fazer isso, levou às retiradas das bênçãos de Deus. Isso está dos versos 9 a 11. O povo respondeu a Ageu e o trabalho no Templo foi retomado, dos versos 12 a 15. A segunda mensagem foi para Zorobabel, Josué e o restante do povo, nos capítulos 2, verso 1 a 9. O Templo de Salomão parecia muito mais glorioso do que este segundo templo, no capítulo 2, verso 1 a 3. Mas Deus encorajou os líderes, dos versos 4 e 5. Deus deu promessas de grandeza futura, dos versos 6 a 9. A terceira mensagem foi uma conversa entre Deus, Ageu e os sacerdotes, no capítulo 2, verso 10 a 19. A construção do templo é retomada. O povo estava se desculpando por não terminar a casa de Deus, dizendo, Ainda não é chegada a hora, a hora em que a casa do Senhor deve ser construída. Deus deixou claro, por meio do profeta Ageu, que o tempo realmente havia chegado. Os líderes e o povo atacaram a admoestação de, Considerai os vossos caminhos, no capítulo 1, verso 5. E o trabalho no templo foi retomado. A resposta de Deus foi, estou com você, no capítulo 1, verso 13. Uma das declarações mais encorajadoras que alguém pode ouvir. Se considerarmos a história de Israel e Judá, Ageu foi um dos poucos profetas a provocar uma resposta tão favorável e obediente do povo. A retomada da construção do local do templo ocorreu em 520 a.C. E o templo foi finalmente concluído em 516 a.C. A cerimônia de dedicação ocorreu durante a Páscoa e as Festa dos Pães Asmos. Dê problemas a bênçãos. Depois de passar por graves problemas econômicos, Os líderes e o povo da terra responderam positivamente A admoestação de Deus para mudar seus caminhos. Eles obedeceram a voz do Senhor, seu Deus. E o povo temeu a presença do Senhor. De sua parte, Deus respondeu prometendo seu apoio e bênçãos materiais. É desejo de Deus que todas as pessoas prosperem e desfrutem de uma vida saudável e abundante. Mas infelizmente nossos pecados nos separam dele e de suas bênçãos. Mas as vossas iniquidades vos separam do vosso Deus. E os seus pecados esconderam de ti a sua face, para que ele não ouça. Seria essa uma das principais razões pelas quais as pessoas às vezes não recebem respostas às suas orações? Nosso Criador responderá se o buscarmos, genuinamente, os seus caminhos. Mas para este olharei, para aquele que é pobre de espírito contrito e que treme perante a minha palavra. Como as pessoas durante o tempo de Ageu mudaram sua atitude para com Deus, ele substituiu os problemas que estavam enfrentando por bênçãos. O desejado de todas as nações aparecerá. As profecias do tempo do fim fazem parte das mensagens gerais que Ageu transmitiu, incluindo a esperança do retorno de Jesus Cristo para estabelecer seu reino na Terra. Em Ageu capítulo 2, versos 6 a 7, Deus se refere a um tempo em que, mais uma vez, abalarei o céu e a terra, o mar e a terra seca, e abalarei todas as nações. O versículo 6 é o único versículo do livro de Ageu citado no Novo Testamento. Em Hebreus capítulo 12, dos versos 26 a 28, mostra que este abalo final da Terra deixará apenas aquilo que não pode mais ser abalado, que é o reino de Deus. O versículo 7 se refere à vinda do desejado de todas as nações, que encherá o templo com a glória maior do que a glória do templo de Salomão. Isso se refere ao Messias retornando para colocar todas as nações da Terra sob seu controle e governo perfeito. Em Ageu capítulo 2, verso 9, contém uma promessa de Deus. Veja, A frase, neste lugar, é uma referência a Jerusalém, e só pode se referir ao futuro, uma vez que a cidade e a região nunca experimentaram realmente a paz desde que Ageu escreveu. Este é o evento que ainda está no futuro, e é uma esperança que todas as nações e povos desejam. A esperança permanece para toda a humanidade. No dia em que Deus abalará os céus e a terra e derrubará o trono dos reinos, ele cumprirá uma promessa especial a Zorobabel. Naquele dia, Deus fará a Zorobabel como um anel de cinete. Esta é uma referência a um evento futuro, e muito provavelmente se refere à ressurreição dos santos na volta de Cristo. Embora o versículo seja uma referência específica a Zorobabel, a promessa caracteriza todos aqueles que permaneceram fiéis a Deus ao longo dos tempos. Assim como Zorobabel, eles receberam sua promessa, e se tornaram parte de um reino que nunca será abalado, removido ou destruído. Como Deus revelou a Daniel, o Deus do céu estabelecerá um reino que nunca será destruído, e permanecerá para sempre. Hoje, os líderes da maioria das nações esperaram e buscaram paz, prosperidade e uma vida abundante para seu povo. Infelizmente, eles estão buscando essa esperança nos lugares errados. A história provou que, desde o alvorecer da civilização, a paz e a prosperidade têm evitado os seres humanos, porque eles rejeitaram a única fonte verdadeira que mostra o caminho para a vida abundante, paz e segurança, a inspirada palavra de Deus. Uma lição para o nosso dia As Escrituras encorajam cada um de nós a considerar nossos caminhos, e, em particular, a examinar se estamos vivendo em harmonia com as leis de Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos membros da Igreja de Deus em Corinto, Examinem, testem cuidadosamente. Se vocês estão na fé, vocês mesmos não sabem que Jesus Cristo está em vocês? Geralmente, é fácil encontrar defeito nos outros, mas é mais difícil perceber nossas próprias imperfeições. Deus diz que levará em consideração aqueles que estão dispostos a se arrepender e mudar de vida para viver em harmonia com sua verdade revelada. Em Provérbios capítulo 3, versos 5 a 6, afirma, Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.